Oi gente, tudo bem? Voltamos com mais um programa Beleza na TV. Inicialmente eu quero agradecer a todos pela audiência nos prestigiando, tanto aqui na TV Cidade, quanto no YouTube e Face. Obrigada de coração, espero que vocês estejam gostando, gente. E se tiverem alguma sugestão, podem mandar lá para o meu Face, Michele da Artura, ou para o Face da TV Cidade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que toda mulherada ama. Quem não usa, deve começar a usar. O que eu estou falando, gente? Maquiagem, né? Maquiagem é tudo de bom, pode nos colocar lá em cima, mudar o nosso look, dez vezes mais bonito usando uma make especial, uma make legal, né? E para isso eu convidei uma pessoa que entende tudo sobre essa área da beleza, que é a maquiagem. Uma expert no assunto, a lindíssima minha amiga querida, Marcele Vacari. Tudo bem, Michele? Tudo jóia. Marcele, a gente queria saber quais são as tendências de cores, o que está se usando, como é que estão as maquiagens para esse inverno. Sim. Quando se fala de maquiagem, minha tendência, a gente tem que considerar que existe a maquiagem do dia a dia e a maquiagem social, que é para um evento. Então, o que determina a tendência? As cores, o que veio muito agora para essa época? Os tons de vinho, os batons mais escuros, eles continuam, né? É uma tendência que sempre se mantém. Ele é forte. Muito forte, mas existe um novo, eu costumo dizer que é o novo vinho, que são os tons de batons marrons. Então, os tons de nude, nessa gama de cores, né? Uma pele bem iluminada. Nude nunca tem erro, né, Marcele? Não, nunca tem erro, assim, tu pode fazer um olho tudo e uma boca nude, como tu pode fazer um olho mais delicado e uma boca nude, né? Então, assim, os tons, a tendência, então, para esses tons, os acabamentos para pele mais iluminada, uma pele mais iluminada, antes a gente via uma pele mais fosca, agora é muito iluminação. É diferente do mate? Diferente do mate, né? O mate, a gente passava ali a base, o pó e ficava tudo... Mais opaco. Isso aí, tudo mais opaco. Tu usava o iluminador, né? Mas agora ele aparece um pouco mais, um pouquinho mais vibrante, mais carregado. Inclusive, aquele batom que você tem, que é um batom mate, e tem a tendência agora dos batons metalizados, Então, você pode, com o batom que você tem, o batom mate, aplicar um pouquinho do próprio iluminador em pó, em cima... Ai, ótimo! Para transformar ele num batom metálico, que isso já dá um volume para os lábios, já cria uma luminosidade legal aí nos lábios. Deixa eu te perguntar, Marcele, o que que tu... tem alguma preparação antes de fazer uma maquiagem, a hidratação? Qual é a importância de hidratar a pele antes de a gente fazer uma boa maquiagem? Sim, é necessário preparar a pele, sim. Você nunca tem que deixar para resolver o seu problema de pele com a maquiagem. Então, sempre procurar um ótimo profissional, um dermatologista, e para ver quais são os produtos específicos para a sua pele, né? Para cada pele. Isso aí. Então, assim, vem os hidratantes, vem algum produto que tem alguma vitamina, e também o uso do protetor solar, que é muito importante. Que vem inverno, vem verão, tem que usar. Tem a mesma importância, né? Muito, muito. O protetor solar, ele tem que ser um uso obrigatório. É que nem você acordar e escovar o dente. Escovar o dente, vai lá, passa o protetor. Tem que ter, tem que ter o protetor. É muito necessário, né? Te previne de várias coisas para depois você ter uma pele sempre jovem, né? Então, é bem indicado. E além do protetor, o que a gente tem que ter, assim, como regra básica, indispensável na maquiagem? O que a gente deve levar? Toda mulher deve levar na sua necessaire, na sua bolsa. Sim. Então, além do protetor, né? Tem que ter uma boa base específica, né? Para o teu tipo de pele, para o dia a dia. Lembrando também que a base, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente costuma ter só aquele tom. Ah, eu tenho essa cor aqui e usa o ano todo, né? Só que a gente tem que lembrar que no inverno nós estamos com a pele mais clara. Verdade. E no verão, a gente dá uma bronzeadinha. Por mais que tu te cuide, ah, mas eu não costumo pegar um sol. Só que tu tem uma exposição maior, tu acaba saindo mais, tu vai em parques, então tu tá mais exposta. Então, a tua pele, ela muda, a base tem que acompanhar também essa mudança. E também, tu pode misturar a base, não é só assim, ah, mas eu tenho que usar essa aqui, ainda não é, é um pouquinho mais escurinha. Vai misturando as duas, trabalha com os dois tons, não é necessário, ah, verão é escura, inverno é clara. Conforme o teu tom. Como é que a gente faz para escolher essa base, Marcele? Onde que a gente aplica para ver a melhor escolha dessa base? Sim, a base, sempre, para te escolher a cor, é no rosto. Aqui na lateral, né, você pode aplicar com a pele limpa, aplica o tom. Como é que eu vou saber se é a cor certa? A cor certa é aquela que quando tu aplica na pele, digamos que ela some, ela se iguala ao teu tom. Ah, então a base para o dia a dia, ela tem que sumir na tua pele. Claro, se tu tiver com o rosto um pouquinho mais claro, ah, eu fui, viajei, tô com a pele bem morena do colo, né, o corpo, tu vai ter que ter um equilíbrio. Então vai usar a base, o meio termo, entre a cor que tu tem no corpo e a cor que tu tem no rosto, né. Mas o ideal, então, se tu tiver todo com o corpo de uma cor só, sempre aquela cor que some. Para a noite já é diferente, né, para a noite você pode estar usando uma base um pouquinho mais escura, até para dar aquela morenadinha, ficar aquela cor mais saudável. E passa para o pescoço também? Sim, sempre tem que uniformizar com o tom, porque o pescoço a gente tem ele mais branco que o resto do corpo. Colo, colo e rosto sempre mais bronzeadinho, né, então o pescoço tem que uniformizar a base para deixar tudo no mesmo tom. E também a gente queria saber quais são os produtos indispensáveis, né, na bolsa de qualquer mulher. Sim, então estávamos falando da base, né, além da base, um bom batom ou hidratante labial, principalmente para essa época, que é muito fria, acaba ressecando bastante. Nossa, eu que o diga, o meu tá sempre rachado, não sabe, né, mas ela me maquia, gente, tá sempre rachado. E um rímel, que é indispensável, levanta qualquer olhar. Uma boa sombra para a sobrancelha também. Quando a gente não tem a sobrancelha pintadinha, parece que a gente não tem olho, a gente não tem nariz, não tem boca, né? É verdade. Some toda a nossa expressão. Então, a sobrancelha, na verdade, bem pintada, bem feita, já dá um... Isso aí, já dá um... já tira aquela cara de doente, né? É verdade, é verdade. Então, um rímel para dar uma erguidinha legal no olhar, uma boa sombra para a sobrancelha, a base, o batom, o hidratante labial e um blush para dar aquela corzinha, porque não adianta, né, a base, o pó, acabam tirando um pouco aquela cor, aquele volume do rosto, a gente precisa repor com o blush. Então, recapitulando, gente, seria a base, um bom hidratante antes, né, a base, o blush, um rímel, o pó compacto e o batom. Isso aí. Isso aí, Marcele. Já estou aprendendo, viu? E uma dica que eu queria, até para mim mesmo, que tem o rostinho mais redondo, gente, eu gosto de dar uma escondidinha. O que que tu sugere? Que tipo de produto é utilizado para a gente fazer essa marcaçãozinha no rosto, contorno? Sim, está se usando muito agora, a gente vê muito, videozinho, contorno aqui, contorno ali, espuma e passa creme ali, o produto em creme, e realmente dá um resultado muito bom. Para o dia a dia, eu sugiro tu trabalhar com esse contorno em pó. Ele fica mais sutil, porque tu tem que fazer o efeito na tua pele, tu tem que criar o efeito, mas tem que ficar natural. Não pode ser uma coisa, ela tentou afinar e não deu certo, ficou marcado, não ficou bem esfumado. Eu nasci assim, linda, glamourosa. Isso, então para ter esse efeito, linda, glamourosa, eu nasci assim, tem que ser tudo muito mais natural. No dia a dia, a gente tem uma iluminação maior, né? Então, tudo aparece mais, por isso que se usa a pele mais leve, menos maquiagem nos olhos, né? A gente não usa brilho, sombras metalizadas, então tem que... Isso para o dia. Isso para o dia. Para a noite, a gente pode apostar. Sim, para a noite, acaba tendo menos incidência, se vê menos, então tudo tem que aparecer mais. Por isso que se carrega mais também. E dá para transformar a maquiagem do dia na noite? Dá, dá sim. Saindo do trabalho, quer pegar um happy hour, tem como transformar. Isso, com certeza, dá para dar uma retocada na pele, né? Com o pó, com o blush, põe um iluminador, dá uma carregadinha no iluminador e tu pode trabalhar com brilhozinho. O próprio dedo, tu pode aplicar por cima ali da tua pálpebra, em cima da sombra que tu aplicou anteriormente, né? E dá para... e carrega um pouquinho mais ali no rímel e cai para a balada. Vai ser feliz. Isso aí, gente, foi bem boa, hein? Uma coisa que todo mundo quer saber também, quem já passou dos 30, como eu, né, gente? Não parece, mas eu passei. É na escolha do pó compacto ou da base perfeita para pele madura. Como é que funciona, Marcele? Sim, porque a gente sabe que dá aquela realçada, né? Parece que quando a gente se maquia, fica mais... a ruguinha é mais saliente do que a gente tem mesmo. Isso aí. Na verdade, a maquiagem, ela não disfarça a ruga. Isso não existe, né? O que tem que ter um cuidado? Não é uma cirurgia plástica, né? Não é uma cirurgia plástica, infelizmente, né? Existem produtos que tu aplica, que minimizam as linhas de expressão, mas nada adianta tu utilizar esses produtos se tu acabar carregando na pele com a base ou pó. Então, hoje existe um pó HD, que ele é um pó super fininho, né? Então, você pode estar utilizando esse produto, porque ele vai selar, mas ele vai deixar natural. Não vai salientar ainda mais as linhas de expressão. E justamente pra tirar olheiras e imperfeições que a gente tenha no rosto, o que é mais indicado? O que tu utiliza quando faz as tuas makes? Uma espinhazinha que todo mundo tem, né, gente? Hoje eu acordei com uma bem no dia da gravação. Mas acontece, tem solução. Não tem? Tem, com certeza. Tudo tem solução, né? Principalmente na maquiagem. Uma boa base, Mi, quando bem aplicada, ela consegue muitas vezes cobrir esses probleminhas, né? Por isso que a base, o nome dela já é base. Ela vem antes de tudo. Então, você aplica a base. Ah, não cobriu com a base? Trabalha com o corretivo. Então, o corretivo ele vai assim. Ah, como é que eu vou escolher o corretivo correto, né? Existem os líquidos, existem pasta. Quanto maior é o problema, mais cobertura tu vai precisar. Ah, então, ah, eu tô com molheira, mas não tá tão evidente. Vai com o corretivo mais líquido, mais fluido. Tá. Uma espinha, não tá tão evidente. Trabalha com o mesmo corretivo. Agora, tá um pouquinho mais assim, a base não cobriu. Tá pesado, pega e passa o corretivo cremoso. Tem pastinha. Não, não, aqueles yellows, cores diferentes, tem alguma coisa ou não? Se passa o tom da pele mesmo? Pode trabalhar com correção de cor. O que mais se usa pra olheira é o corretivo amarelo, né? Então, sempre lembrando, quando for utilizar um corretivo de cor, você vai passar base, vai usar o corretivo e depois você tem que usar o corretivo da sua cor. Ah, certo. E a gente sabe que ela é a queridinha das noivas. Não tem como a gente não falar, Ana Marcele, não lembrar das suas noivas, né? Suas debutantes também formando, né, Marcele? Como é que estão os preparativos pra essas noivas? O que que tá se usando mais na maquiagem? Bom, pra noiva, Mi, é aquela maquiagem clássica. Começa clarinha, fecha um pouquinho mais no final. É uma maquiagem que ela tem que se olhar, né, daqui 10, 20, 30 anos. Olhar o seu álbum de fotos e continuar se achando linda. Então, isso que tem que considerar. Evitar modismo. É uma maquiagem bem atemporal. Então, não dá pra trabalhar, assim, ficar muito na... Ah, o que que tá se usando agora? É uma maquiagem clássica. Noiva é um clássico, né? Sempre, né? Então, é... E é uma coisa eterna. Tu vai olhar os teus álbuns ali, vai querer ver, bonita ainda, com o cabelo ainda, na moda. E a maquiagem também, né? E se reconhecer também, que é importante, né? Com certeza. Porque a maquiagem é pra nos valorizar. E não pra nos descaracterizar, né, Marcele? É isso aí. Eu vejo que, eu procuro sempre entender qual que é a intenção, o gosto da pessoa, né? Da cliente. A gente tem que tentar imprimir na maquiagem o nosso estilo, mas nunca esquecer que a pessoa, ela quer ficar pronta, maquiada, linda, mas ela quer se olhar e se reconhecer. Exato. Isso é muito importante. Tem que sempre, sempre considerar. Eu costumo dizer, assim, que a maquiagem é uma das coisas mais fantásticas. Porque ela te levanta a autoestima, a autoconfiança. É uma coisa externa, mas que o interno também, ao mesmo tempo, faz toda a diferença. Faz, faz mesmo. E é muito acessível, né? É uma coisa que não é tão cara e tão difícil de a gente se aplicar e transforma realmente a mulher. Fica outra coisa. Desvaloriza e elimina pequenas imperfeições, né, gente? É tudo de bom. E eu também queria saber um pouquinho sobre os cursos, Marcele, porque eu sei que tu dá aula tanto pra iniciantes, né, pra aprender um pouquinho, pra entrar nesse mundo da maquiagem, quanto também pra profissionais. Como é que funcionam os teus cursos? Sim, eu ministro o curso de automaquiagem. Ele é individual. Então, assim, é bem específico pra pessoa, a necessidade dela, né? Porque tu vai, às vezes, tá em mais gente, daí já não tem, não se sente confortável de perguntar, de esclarecer uma dúvida. Ou tem, ah, eu tenho isso que eu não gosto em mim. Então, individual, ele acaba deixando a pessoa mais à vontade. Então, flui melhor, né? E tem o curso de maquiagem profissional, pra quem já é maquiador, né, pra aperfeiçoar suas técnicas. E também ele é um curso individual, né? Então, eu ministro ali mesmo na Única. Quem quiser saber mais informações, né, pode estar nos escrevendo. Qual é o telefone de lá? É 3261-2090. E eu não podia deixar de pedir pra ela mostrar a maquiagem pra nós, né, nos ensinar o passo a passo daquela make básica, dia a dia, que a gente já fica com outra cara. Marcele, tu pode nos mostrar, nos ensinar esse passo a passo? Com todo prazer. Vamos lá, gente. E agora a gente vai fazer uma demonstração na Jéssica DeCarn. Tudo bom, Jéssica? Eu, Marcele, pode começar, Marcele. Vamos ver qual é a preparação, a primeira coisa que a gente precisa pra começar a maquiagem. Então, Mia, assim, primeiro passo, né, a gente acorda. Então, normalmente a pessoa, ela tem um sabonete líquido, um produto específico já pra limpar a pele quando acorda de manhã, né. Então, já utiliza aquilo ali, ou um tônico, e parte pra hidratação e inicia a maquiagem. Então, aqui a gente vai... Isso aí. Então, vamos iniciar com o hidratante. Eu estou usando aqui um bem, que ele é bem neutro, tá? Não tem nenhum produto, não tem fator solar. Então, a gente distribui ele pelo rosto. Com as mãos mesmo? Com as mãos mesmo. Pode estar... Aqui a gente está depositando pra depois espalhar. Pra espalhar, eu costumo usar um pincel assim, que ele é o pincel do Fiber, tá? Ele é bem... Deixa bem fluidinho, bem espalhadinho. Que tipo de pincel é esse, Marcelo? Esse é o pincel do Fiber. Tá. Ele é um pincel que ele deixa um acabamento mais fluido. Inclusive, até ele é utilizado pra aplicar base, né. Mas... Eu gosto bastante dele pra utilizar com hidratante ou um próprio primer. Aí a gente vem com esse tipo de pincel. O primer é muito importante pras pessoas mais maduras também. Isso. O primer também, ele ajuda a minimizar linhas de expressão, fixar a maquiagem. É uma maquiagem que ela tem que durar mais tempo. É interessante tu estar utilizando o bom primer. O primer antes da base. Antes da base. Faz hidratação, né. Muitas vezes o hidratante ele já tem um primer. Ou tu passa o hidratante, o tratamento. O hidratante, o protetor solar e depois o primer. Certo. Deixa eu dar uma mostradinha no pincel. Esse é o pincel, então, que a gente tá usando pra depositar e espalhar o hidratante. Isso aí. Agora, então, o próximo passo a gente vem com a base, tá. É uma base, um pouquinho, uma cobertura. Ela já tem uma proteção solar, então não vou tá precisando utilizar o protetor. Ai, ótimo isso. Dois produtos em um. Isso aí. Existem hoje também, porque pro dia a dia é super indicado, os BB Cream. Ele já contém base, já tem fator solar, primer, entre outras funções. Tudo junto no meu produto. Então elimina três produtos em um só. Então já dá pra trabalhar com isso aí. Ah, não tem muito tempo. Ótima dica aí, gente. Isso aí. Nada melhor. Vai nos poupando o processo. A gente pode acordar uns minutinhos mais tarde. Isso aí. Então agora a base, tá. Eu vou distribuir nos pontos centrais. Do rosto da Jéssica. Essa é uma base, então, que ela tem proteção. Ela tem uma cobertura um pouquinho maior. Aí a gente tem que cuidar muito na quantidade, né. Já que é pro dia, não pode tá carregando muito. Tá, então, pontos centrais. E eu vou vir com um pincel específico. Esse é um pincel kabuki. Ele ajuda a espalhar e já dá um polimento pra pele, tá. Então vou iniciar aqui na testa. Sempre no centro, você vai puxando pras laterais. Quando chega aqui no cabelo, me vai ter menos produto. Essa é a ideia. Não chegar aqui e sobrar. Porque daí, olha, não vai ter shampoo que tira isso aí da raiz, tá. E vai ficar aparente também, né. Isso aí. Então tem que ser uma coisa, ficar bem natural pro dia a dia. Tá. Então fizemos essa região. A gente vem pra outra parte central do rosto. Que é o nariz. Puxando aqui pras laterais. Gente, até aí tá fácil, né. Vamos lá. Vamos seguir. Isso aí. Então sempre lembrando, né, do centro pra fora. Pra não ter nenhum acúmulo de produto aqui nas bordinhas. Não é necessário você passar na região da olheira. Depois a gente vem com o corretivo. Pode chegar mais pertinho. Mas não precisa ir tão próximo. Nem olhos em cima. Sim, os olhos a gente vai passar também. Eu só costumo já dar uma boa distribuída. Aí a gente pode voltar já e passar aqui nessa região. Então fizemos uma lateral, a gente vai pra outra. Sempre, tu vê que esse pincel, o movimento dele é embatidinhas e arrastando. Arrastando sempre pra fora. Sempre pra fora. A gente não quer pele enrugada, né. Então sempre, sempre pra fora do rosto. Pra não enrugá-la. Imagina no dia a dia você aplicar da forma errada. Tanto tempo aplicando, com certeza vai dar algum problema. Então sempre dessa forma. E puxando, ó, aquilo que a gente falou de uniformizar com o pescoço. Ó, vem arrastando aqui no maxilar. Pra uniformizar com o tom de pescoço. Pra não ficar uma marcação que se vê ali onde terminou a base. Isso não pode acontecer, hein. Tem que ficar bem, bem fluidinho. Sempre vem puxando. Tá linda. Já fica, já tá outra coisa. Todo uniforme. Aqui na pontinha do nariz. Aí você volta, vai dando acabamento. Pode passar na boca. Pra dar uma neutralizada no tom. Aqui também. Ó, e sempre vai dando uma volta e vê se tá legal. Sabe? Se não, já vai passando o pincel. Pra ele uniformizar. Só ir aqui na pálpebra, na sobrancelha. A gente costuma usar também, passar a base na sobrancelha. Justamente pra ajudar depois na hora de fixar a sombra da sobrancelha. Otimiza a durabilidade também. Então a gente também passa ali. Maravilha. Deixa eu mostrar pra todo mundo o pincel. Esse pincel, então, é usado pra gente depositar e espalhar a base, gente. Vê que ele é mais retinho aqui. Ó. É diferente do pó compacto, né? Isso, bem diferente. Esse aqui é mais arredondadinho. Ele é de cerdas sintéticas. Esse aí que é pra produtos cremosos, né? O do pó, ele é um pincel mais fofinho. E de cerdas naturais, que é específico pra produtos em pó. Agora, então, fizemos ali a base. A gente vai vir com o corretivo, tá? O corretivo, ele pode ser aplicado com o pincel ou também com os dedinhos. No dia a dia é muito mais prático, né? Ah, mais prático. O dedinho ali, a gente resolve tudo, né? Então, vou tá pegando aqui o corretivo. Pode olhar pra cima já. E aí, sempre vem do centro, vai dando batidinhas, depositando. Pra fora. Aí, uma coisa que as pessoas erram bastante, é aplicar só nessa região. Então, se fica, se tá com uma mulher meia roxinha, e aí o corretivo ele fica só ali em cima, ele não se mistura com o resto. Então, você sempre tem que descer imaginando um triângulo invertido. Acaba criando um ponto de iluminação. Não só deixar nessa área da olheira, né? Pra criar também uma junção da base com o corretivo, né? Pra as texturas se misturarem. Tá? Então, apliquei ali. Agora, vou no outro ladinho. Então, sempre do centro pra fora. Rente auxílio, não... Sempre tem que tá bem... Ela tem que tá bem uniforme, bem inteirinha, bem espalhadinha. Dá pra não ficar produto acumulado, um pouquinho mais num cantinho do que no outro. Tem que tá toda ela bem... A textura bem espalhada. Aí, nesse momento, Mi, eu já vou ver se tem alguma correção necessária que a base não corrigiu, né? Então, às vezes, é uma manchinha, uma espinha. A gente já vem com o dedinho, depositando. Ou uma manchinha. Ah, eu tenho uma manchinha aqui que a minha base, ela não tá... Cobrindo. Ela não tá cobrindo legal. Então, vai com o corretivo. Corretivo perfeito. Então, o corretivo já diz, né? O nome já diz tudo. Corrige tudo. Corrige o que... É, isso aí. Que é necessário, que a base não conseguiu corrigir. Então, tu já pode vir. Já dá uma boa... Pro dia a dia, super prático, super rápido. Até aqui tá facílimo. Show de dó. Tô adorando. Já tô aprendendo também, gente. Isso aí. Aí, Mises, tem hoje essas esponjinhas, que o pessoal vê bastante, né? Em vídeos. Qual que é a função dela? Ela ajuda a espalhar a base, né? E também pra juntar essas duas texturas de corretivo e base. Então, eu gosto de usar, aplicar ela depois. Com batidinhas, ali onde eu usei o corretivo. Sempre com batidinhas que nem o pincel que você tava utilizando. Sempre. Nunca se arrasta, Mises. Tá. Quando a gente arrasta, a gente tá tirando o produto que a gente aplicou. Então, é importante sempre, em batidas, tu só quer melhorar essa textura. Tu não quer tirar dali o produto. Porque se tu arrastar, tu vai tirar ele e aí tu vai ter que voltar com mais corretivo. Aí vai começar a ficar uma pele mais pesada. Não é essa a ideia. Pro dia a dia é uma pele bem leve. Então, onde eu utilizei o corretivo, eu venho dando batidinhas com a esponja. Aí já tá linda essa pele, gente. É. Bem pro dia a dia, né? Isso aí. Então, agora fizemos a pele, né? Essa questão da parte cremosa. Então, nós vamos utilizar o pó pra selar esse produto, tá? Tô utilizando um pó. Ele é um pó translúcido, super fininho. Eu gosto bastante dele. Principalmente pra pele madura. Ótimo. Então, ele é bem neutro. Esse daí é aquele pó das fotos, Marcele. Que as fotos de algumas pessoas famosas, a gente vê aquela coisa branquinha, né, gente? Que fica muito esquisito nas fotos. É aquele famoso pó. Ele é um pó que tem que ter muito cuidado ao ser usado. Justamente ele é fino porque é pra te aplicar pouco. Então, por que que ele é translúcido também? Justamente a questão da gente mudar de cor no ano. A cor de base, né? A feirão é uma cor, inverno é outra. Ah, ele vai puxando. Tu pode trabalhar com ele com o mesmo tom. Ele não altera. Existe ele também, que ele é um pouquinho mais rosado pra uma pele mais morena. Então, também tu pode estar utilizando aquele se a pessoa é um pouquinho mais morena. Isso que tu falou, né, daquela maquiagem muito branca embaixo, pode ser um erro ali de corretivo. Utilizar um corretivo muito mais claro. Ou carregou muito nesse pó. Porque também, se tu colocar demais, vai aparecer mais, vai marcar mais. Então, tudo tem que ter um pouco de cautela ao usar. Então, a função do pó é essa, é selar a maquiagem. Tirar aquele aspecto grudentinho que a base deixa. Aquele brilho também. Isso, isso aí, aquele brilho. Quanto mais fininho, então, é melhor pra peles mais maduras. Isso, mais maduras. E a pele nova, ela pode estar usando um pó também mais fino. Ele vai ficar mais natural. Vai ficar uma pele menos carregada. Principalmente pro dia a dia. Certo. Então, vamos lá. Eu tô utilizando um pincel mais fofinho. De cerdas naturais. Eu gosto de virar esse pó, é um pozinho solto. Então, eu viro ele na tampinha. Viro ele aqui. E pego com o pincel. Não é nada assim, ó. Um pincel bem leve. Nada de carregar. Então, eu vou aplicando em batidinhas. Qual a diferença das cerdas naturais pra sintéticas? As cerdas sintéticas, Mi, você utiliza com produtos cremosos. Então, corretivo, base, um blush cremoso, um iluminador cremoso, uma sombra cremosa, batom. E o pincel de cerdas naturais, ele é pra produtos em pó. Utilizado pra esses produtos. Até porque as sintéticas, elas não absorvem, né? O líquido. E as naturais absorvem. Isso aí. Elas absorvem. É que nem um fio de cabelo, né? Isso aí. É essa mesma textura. Então, ó. Eu vou tá aplicando em batidinhas. Também no mesmo jeito, puxando pra... Sempre do centro pra fora. Sempre, tá? Então, eu venho aqui nessa outra lateral. E vou puxando. E se... Essa técnica de tu ir batendo, ela ajuda a dar um polimento pra pele também. Então, é bem importante. Porque tu não tá querendo tirar o produto aí. Tu tá querendo colocar ele. Então, se for arrastar, super leve, assim. Só se você carregou um pouquinho, deixou um pouquinho de produto acumulado. Pode dar uma leve arrastadinha. Agora, eu quero que tu olhe pra cima, já. Aí, eu vou vir aqui embaixo, onde eu apliquei o corretivo, e já vou dar uma seladinha. Pode vir com o dedinho, pra ajudar a textura a se misturar com o corretivo. É isso aí. E agora, então, a gente vem com o blush. Pra dar aquela... Que a base e o pó, eles tiram toda a cor. A gente fica com aquela cara pálida. Então, o blush, ele vem pra repor os contornos e a cor natural que a gente tem. Já pode nos explicar, então, como é que faz pra dar aquela escondidinha, aquela afinadinha no rosto. Ou quem tem o narizinho um pouquinho maior, tortinho. Isso. Pode nos dar uma dica também? Então, assim, uma cor tem que ser bem natural, tá, Ami? Eu gosto muito de utilizar essa cor, pra contorno. Que cor é essa? Essa aqui é a Harmony. É uma... O nome dela é Harmony. É da MAC. MAC, MAC. E ela é bem boa, porque ela é um tom meio... Pra quem é bem clarinha, pra contorno, não tem cor melhor. Ela é super indicada. Ela puxa um tom, eu costumo dizer, um tom de pele, meio puxado pra um nude, mais rosadinho, meio misturado, assim. Ela não é nem marrom e nem rosa. E tu tá utilizando o mesmo pincel, eu anotei. Vou utilizar o mesmo pincel do pó, porque eu quero fazer um contorno, mas eu não quero que fique uma marcação, quero que fique mais espalhado, mais natural. Ótimo. Então, eu vou vir aqui com o pincel nesse produto. Eu vou começar nessa região aqui que a gente tem a Suíça. A gente costuma dizer aqui o cabelinho. Você vem com o pincel aqui, ó, e vai fazendo esse movimento de vai e vem. Batidinhas. Vai intercalando, ó. Vai e vem, batidinhas. É só pra dar um contorninho aqui, pra criar uma leve profundidade. Já dá um up, né? Já dá uma carinha de saúde, ó. Então, também tem muito cuidado na hora de passar, fazer contorno, trabalhar com o blush, pra não escurecer muito ou não usar um tom que seja de acordo com o tom da sua pele. Então, sempre mais natural, pro dia, pra noite, você pode marcar um pouquinho mais. E tem alguma regrinha básica pra aplicar? É abaixo desse ossinho ou é acima? Ou é nele também? O contorno, a gente vem nessa região aqui, né, que eu falei da Suíça. Da Suíça. Tu vem com ele sempre um pouquinho mais pra baixo. Pra baixo. Isso. Diferente do blush, que o blush você fica numa linha mais reta. Ah. Que a gente aplica depois. Então, ó, é só pra dar uma... Essa é a diferença, eu não sabia. Ó, já dá uma corzinha, né? E aqui, então, se a pessoa tem a testa grande, quer dar uma diminuída também, tem uma técnica. Sempre bem rente a raiz do cabelo. Ó, você vai dando umas arrastadinhas pra fora. É bom também que já tira aquela parte da basezinha encostando, né? Isso, ajuda ali, você deu uma acumuladinha. Uma escapadinha. Isso. Isso aí, ó. E aí também você já consegue dar uma diminuída, né? Porque vai criar uma profundidade. Então, o escuro, ele cria profundidade e o claro, o iluminador, ele ressalta. Realça. É isso aí. Então, aqui no nariz também, a gente pode vir com um pouquinho aqui na lateral. Bem sutil. A papada também. Também. Sempre aqui nessa linha, tá? Só tem que cuidar bem pra esfumar bem, assim, pra depois dar uma puxadinha pro pescoço. Senão fica uma marca ali marcada embaixo do pescoço, ninguém quer, né? Ninguém quer que veja que tentou disfarçar. Então, tem que ser tudo muito natural. Isso aí. Então, agora, depois que fizemos o contorno, a gente vem com a aplicação do blush. O blush um pouquinho mais intenso, tá? Mas também com muita cautela, não deixar nada muito marcado. Ó, só pra dar aquela corzinha. Bem pra ficar uma coisa mais natural, né? E aí, o iluminador. Só cuidar muito com o iluminador pro dia, pra não pesar muito na quantidade. Aquilo que eu te falei, a tendência é uma pele mais iluminada, né? A gente pode trazer o iluminador pro dia, mas pro dia menos. Moderado. Moderado. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, a diferença, olha, do pincel da base, que é um pincel reto, pro pincel do pó, e que ela também utilizou pra fazer o contorno. Ele é mais arredondadinho. Maior também, um pouquinho. É bom porque já popa, né? Esse daqui serve tanto pro contorno, quanto pra aplicação do pó também. Isso aí. Bom, então agora, Mi, fizemos o contorno, pele, a gente vem com a iluminação, né? Então, eu vou tá aplicando o iluminador, com o pincelzinho menorzinho. A iluminação, que não tem erro, tá? Que ela dá pra... todo o formato de rosto funciona. Você sempre imagina que você tem um Czinho aqui do lado. Então, você vai vir aplicando, em batidinhas, aqui na lateral. Tem aqui, quase, ó, dá um dedinho, dois do nariz. E sobe de volta. Aí, você pode dar uma leve arrastadinha, ó. Só pra fixar esse pó melhor na pele. Ó, vou vir na outra lateral. Ó, vou depositando. Batidinhas e depois arrasta em volta de todo o cantinho do olho. Isso aí, ó. Como se fosse um C. Pode tá aplicando um pouquinho aqui, no topinho do nariz. Aqui no arquinho do lábio. Pra dar uma... Uma levantadinha aí, pra dar uma engrossadinha. Fica aquele... Aquele biquinho? Isso. Ficar mais... Mais carnudo. E já que tá com o iluminador na mão, já aproveita, ó. Com o pincelzinho menor. Você vem aqui e já aplica logo aqui abaixo da sobrancelha, ó. Pra dar aquela levantadinha no olhar. Deixa eu mostrar. Esse é o pincel que eu utilizei pro iluminador. Então, gente, esse é o pincel pro iluminador. Tu vê que ele é parecido com aquele do pó, mas ele tem um biquinho um pouquinho maior, ó, gente. Deixa eu ver se assim pega um biquinho aqui. É isso aí, né? Um formatinho bem pra ter esse encaixe legal aí no rosto. Aí esse que eu apliquei pra iluminar logo abaixo da sobrancelha. Aqui. Esse pincel, ele pode ser utilizado também pra te aplicar sombra na pálpebra móvel, tranquilamente, tá? Certo. Agora, então, eu vou utilizar... A gente pode utilizar infinitas cores, né? Vários tons de marrom, pro dia, são tons que eles dão mais certo, porque são cores neutras, né? Não tem erro, né? Não tem erro. Dá pra tanto pra dia, pra noite. Isso aí. Mas a gente vai, como a gente quer facilitar, é uma maquiagem rápida, não tem muita coisa, a gente vai trabalhar com o mesmo pó de contorno, o blush que a gente utilizou pra fazer o contorno nela, pra fazer a marcação de côncavo, pra dar essa esfumadinha no côncavo. Por enquanto, tava fácil, Marcele, agora nos conto o segredinho desse côncavo. O esfumado, como é que funciona? É fácil também, é uma questão, assim, de prática, né? Sempre tem que praticar, a maquiagem ninguém nasce sabendo. Verdade. Tem que se dedicar. E tem que conhecer o seu rosto também, né? Isso aí. Então eu vou vir aqui, vou dar uma erguidinha com o dedo, e vou vir mais ou menos, não venho no final e nem no começo, no lado de dentro, venho mais ou menos na metade, ó, e vou esfumando de fora pra dentro, ó. É um movimento de vai e vem. O côncavo, gente, é bem essa partezinha entre a pálpebra. Isso aí, entre o olho e esse ossinho da pálpebra. Isso, é esse... Onde faz esse encaixe. Esse encaixezinho. Isso aí, ó. Qual que é o efeito disso? Ergue o olhar, tira aquela pálpebra inchadinha. Se você olhar a diferença de perto, dos dois olhos, já vai dar pra ver que esse aqui tá bem mais, tá bem mais erguidinho, com uma profundidade legal. E vou fazer a mesma coisa no outro lado, ó. Vou vir aqui da metade, ó, encaixei no côncavo, venho pra dentro e venho pra fora. Por isso que eu acho essa cor super boa, porque é uma cor bem... bem clássica. Eu tô vendo que o teu pincel, né? Eu tô vendo que o teu pincel, ele é grossinho, ele é de propósito e isso pode espalhar. Esse ele é um pincel de esfumar, mim. Esfumar côncavo. Esse aqui é o famoso pincel de esfumar, gente. Nem eu conhecia. Olha como ele é grossinho, eu tinha ideia que fosse mais fino. Existem mil e mais fininhos, tá? Até trouxe aqui pra mostrar. Tudo vai do que tu quer fazer, né? Então, ou também do tamanho de pálpebra. Tem pessoas que tem uma pálpebra, um espaço menor, então vai tá utilizando um pincel de esfumar menor. Certo. E quem tem uma pálpebra maior, usa esse maiorzinho. E também pra criar um efeito mais espalhado ou mais marcado, tu utiliza um menor. Tudo vai do efeito que tu quer. Pro dia a dia, esse mais espalhadinho, pra parecer assim, ó, não me maquiei, mas tô linda. Um ar mais natural. Fica mais natural. Ele deixa mais esfumado. Eu acordei a cara do glamour, gente. Isso aí. Isso aí. Depois que a gente fez ali o côncavo, mim, tu pode vir com a mesma cor, ou quer um tom mais escuro, um nudezinho, tu vai determinar, tá? Ó, eu vou pegar aqui no próprio blush, ó, com o pincel de aplicar. E venho depositando na minha pálpebra essa mesma cor. Em batidinhas. Aqui também, ó, tudo se deposita. Nada se arrasta. Quando a gente arrasta, a gente tira a sombra. E a gente não quer tirar, a gente quer que ela fique ali bem intensa. Então, ó, em batidinhas. É um degradê bem suave, né? Fica bem, é uma cor única. Justamente pra criar efeito de não ir sem maquiagem. Enfim, feito isso, então, a gente vai aplicar o rímel, tá? O rímel, existem vários, né, mils de cerdinhas mais curtas, que ajudam a definir, a pentear. Tem os de cerdas mais cheias, mais robustos, que eles ajudam a dar volume. Tu pode estar mesclando os dois, juntos, ou trabalhar com aquele que é necessário pra tear. Eu quero que alongue mais, eu quero mais volume. Então, você vai adaptando conforme as coisas se ensinar. Depende de cada cílio, de cada pessoa, né? Isso aí, e do gosto, né? Eu sempre digo que tem, considerar muito o gosto da pessoa. Então, dá uma olhadinha pra lá. Que não é o problema da Jéssica, porque olha os cílios lindos que ela tem. Sim, ela é linda. Pode olhar pra baixo, Jéssica. Então, vou estar aplicando aqui de cima, na pontinha. Esse que tu tá usando, ele é pra alongar ou é pra criar volume? Esse ele é pra alongar. Pra alongar. Isso aí. Aí, agora eu vou virar. Uma coisa que as pessoas normalmente fazem é assim, né? Só dá aquela passadinha assim. A gente tem que definir esses cílios. Então, você sempre vai dar uma esfregadinha e vai esticar. Ó, dá uma esfregadinha e vai esticar. Chega a encostar na raiz ou não? Não precisa ir tão perto, tá? Não é necessário, tá? Mais próximo, né? Mas não... Pra não correr o risco, né? De tá machucando o olho, acabar batendo dentro. Então, ó. Uma esfregadinha e a gente estica. Assim já ajuda também a separar os fios, né? Isso aí, ó. E fica natural, fica lindo. Enquanto seca ali, a gente vai pintar a sobrancelha. Então, sempre tem muito cuidado também na escolha da sombra pra sobrancelha. Tem que ser o mais natural, mais próximo da tua cor... Da tua cor do pelo, né? Certo. A técnica pra pintar a sobrancelha, tá? Amiga, as pessoas têm muita dificuldade. Eu vejo que isso é uma coisa que todo mundo me pergunta. Como que eu vou pintar a minha sobrancelha? Tá? Então, vou pegar aqui uma sombra, que é um tom bem natural. Sempre inicia. A gente nunca inicia pintando ela daqui. Tu vem um pouquinho mais pra fora. Esse tom é mais opacozinho também. Isso. Sempre utiliza-se uma sombra opaca. Sem brilho, tá? Então, você vem desenhando, contornando a parte de baixo. Fazendo todo o contorninho dela embaixo, tá? Depois, ó, eu vou pegando o produto e vou subindo. E aí, só com o que tá no pincel, com essa sujeirinha aí de sombra que tá no pincel, eu venho pra frente, ó. Porque a nossa sobrancelha, ela tem menos pelo no início. Ela já tem um degradê natural, né? Isso aí. Essa é a naturalidade da sobrancelha que a gente tem que respeitar. Então, o começo sempre mais suave. Fiz ali, agora eu vou contornando a outra extremidade da sobrancelha. E desenhando, cobrindo alguma falinha, né? O que é necessário. A sombra, ela tá aí pra corrigir o que o pelo, a ausência do pelo. E pra dar uma destacada. Ó, se você olhar com a sobrancelha pintadinha, né? Já tem uma diferença incrível. Já dá uma... O olhar, ele sobe, levanta, né? Então, vou pintar do outro ladinho. Ó, começando daqui. E... Vou fazendo todo o contorninho dela. E já venho... Ó, indo pra frente só com o que tá aí no pincel. Hoje a gente vê uma tendência muito grande da sobrancelha bem marcada. Mas isso dá muito certo pra maquiagem social. Pra maquiagem de evento. Fica um pouquinho artificial, né, Marcela? Isso aí, pro dia a dia, carrega um pouco. Claro que tudo na maquiagem, né, tudo é uma questão de gosto. Então, se a pessoa se sente bem, tudo bem. O importante é ela estar se sentindo bem, a autoestima dela. Mas evitar, né, que fique muito, muito... Que não é ela, né? Então, mais natural. Ali. E, pra finalizar... Olha, gente, esse é o pincelzinho chanfrado. Que é utilizado, então, pra gente fazer essa pintura na sobrancelha. De preferência, o ideal é que seja uma cerda mais durinha que nem essa. É mais fácil pra quem tá iniciando. É, existem vários, né? Existem com as cerdas mais molinhas, maiores. Então, tudo vai do que a pessoa se adapta. Eu gosto muito desse. Faz um tempo já que eu tenho. Quando me pedem, eu indico ele. Qual é a marca desse? É da MAC também, é o pincel 208, a numeração. Então, é um pincel que é um investimento... Assim, pro resto da vida. Então, vale a pena. Dá pra apostar nesse, então, gente. Isso aí. Então, agora, a gente vai passar um glossinho, tá? Pro dia a dia. Uma coisa bem rápida, bem fácil. Nada como o gloss, né? Vou vir com um aqui que é um tomzinho, ó. Tem até um leve brilhozinho. Só pra dar aquela aumentadinha no lábio. Dá um efeito super bonito. E é muito fácil de ser retocado depois, durante o dia. Então, como a gente tá fazendo uma maquiagem, assim, pro dia, tem que ser tudo mais fácil, né? Nada que dificulte. Em poucos minutos a gente pode fazer, né? Isso aí. A gente sabe, né? Às vezes, dependendo do horário, tu acorda. Tu não tem muito tempo, mas também tu não quer sair sem nada. Então, isso já vai ajudar bastante, assim, ó. A tá com uma carinha legal. Se sentir bem. Então, só pra dar um brilhozinho. E tá outra mulher, essa Jéssica, hoje. Maravilhosa, né, Jé? Vamos mostrar, então, antes e depois da Jéssica. Linda. Maravilhosa. Obrigada, Jéssica. Eu queria também agradecer a Marcele, por ter nos mostrado esse passo a passo, por ter nos contado esses segredinhos maravilhosos. E agradecer também a Bettina Atelier, o Salão Única, e a Lulu Bijuterias, a Lulu Acessórios. Obrigada a todos. Espero que vocês estejam gostando, gente. Tchau, beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí